Enquanto os membros da família Frank se reúnem para uma festa de formatura da faculdade em Chicago, eles descobrem que seus laços são testados e fortalecidos, de maneiras surpreendentes. Alguns filmes têm aquela sensação instantânea e intangível, mas inegável de vivido. É como se estivéssemos de paraquedas na vida dos personagens principais, vidas que existiam antes de termos o privilégio de checar essas pessoas. Vidas que se estenderão muito além do breve período de tempo que compartilhamos com eles. Relative é apenas um filme assim, filmado principalmente no bairro de Rogers Park e apresentando um elenco brilhante e eclético de veteranos talentosos e recém-chegados. Este é um drama, comédia perversamente engraçado, ocasionalmente comovente e autêntico sobre três dias agitados na vida de um totalmente família extensa relacionável. E quando digo relacionável, quero dizer, quem não vem de um grupo singularmente colorido, onde há uma equação quase igual de amor e disfunção ramificando através da árvore genealógica? Grande parte de Relative acontece dentro e ao redor da casa vitoriana cinza-dósia, onde Karen e David Frank, Twin Peaks e People Under the Satais. Lenda Wendy Roby e ícone da Steppenwolf, Tiatan Company e Francis Guinan, respectivamente, viveram por algum tempo. Trinta anos, criando quatro filhos e mantendo seu ativismo progressista até hoje. A otimista Karen trabalha em uma biblioteca local, enquanto o rabugento David anda pela casa em suas camisas de flanela, apertadas e deslargos, fazendo café da manhã e lendo na varanda. Este é um homem que provavelmente nunca se importou com sua aparência. Ele está extremamente confortável em suas próprias roupas e em sua própria pele. Dois dos filhos crescidos ainda moram em casa, Benji, Cameron Scott Roberts, está prestes a se formar na faculdade e se tornar um cartógrafo digital, do Google Maps, enquanto Ross, Kif de Galaguer, é um veterano da Guerra do Iraque e pai divorciado que passa quase todos os momentos no porão. Jogando videogame ou obcecado por sua ex-esposa Sarah, Ritter Kriesler, que trabalha como uma espécie de modelo de Uibicã. Voltando para casa para a formatura de Benji estão as irmãs Evone, Clare Cooney, e Norma, Emily Lappe. Evone está trazendo sua namorada Lúcia, Melissa Duprey, e sua filha Emma, Arielle Gonzalez, enquanto Norma está aqui sozinha sem sua família. E vamos apenas dizer que ambas as irmãs estão passando por alguns problemas emocionais em suas respectivas vidas e relacionamentos. O conjunto inclui vários outros personagens-chave, incluindo a de Espírito Livre e Ecla, Elizabeth São. Uma atriz que conhece Benji no Opliaf Bar e concorda em ser sua acompanhante para sua festa de formatura na casa, sabendo que provavelmente será estranho, e estranho e muito divertido. E ela não está errada. O talentoso roteirista-diretor Michael Glover Smith, Mercúrio em Retrógrado, Rendes Vooz em Chicago, continua a crescer como cineasta. Enquanto move habilmente as peças do tabuleiro de xadrez ao longo de uma história contada ao longo de três dias e preenchida com confrontos. Revelações e realizações potencialmente transformadoras de vida. Talvez se eu nem sempre ignorasse as deficiências de nossos filhos, as coisas teriam funcionado melhor para eles, eles poderiam ter funcionado melhor. Lamenta David. Ao que Karen responde. Meu Deus, David, eles estão realmente quer dizer. Não é como se nenhum deles se tornasse republicano. David. Bem, Rod é um libertário. E isso é pior. Eu hesito em destacar membros individuais do elenco, porque cada personagem é muito bem escrito, e cada desempenho é excelente. Eu assistia a um filme ou série inteira que era apenas sobre Karen e David, ou Evone e Lúcia e Emma, ou Benji, ou Rod, ou Ecla. Tê-los todos juntos sob o mesmo teto. Mesmo quando o teto pode tremer um pouco de todo o conflito e drama, é simplesmente fantástico. Eu acho que não é um filme. Mas então eu acho que o Teto vai ter um filme. Muito obrigado.